Você não liga mais, nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto, não importa pra você E quando eu te chamo, fica sempre pra depois Eu acho que estou perdendo você A gente foi feliz, ia tudo muito bem Eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém Nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que estou perdendo você A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim É duro o amor acreditar E ter esse adeus no teu olhar Eu acho que estou perdendo você Diz que não viu, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você A gente foi feliz, ia tudo muito bem Eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém Nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que estou perdendo você A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim É duro o amor acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que estou perdendo você Diz que não viu, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não, diz que não Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não, diz que não Me diz que eu não estou perdendo você Eu acho que não, diz que não, diz que não Me diz que não, diz que não, diz que não